Oi, a ideia então aqui vai ser, tá vendo ligado e meio sweep. O sweep, pra quem não sabe, é uma... você tá descendo num sentido só de palheta, né. Vou pegar um arpejo de Ré aqui ó. Ré, Fá, Lá, Dó, Ré, Fá, Lá. E ao invés de alternar aqui ó. Mas o que eu quero comentar mais é sobre o ligado mesmo aqui, né. Então uma maneira legal seria a gente pegar três notas por corda, pra começar um exercício bom. Tô pegando Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você viu que a palheta é uma nota só, né. Onde tem os quatro aqui, né. Tô pegando Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso aqui já é o suficiente pra gente começar aqui. Vou começar daquela primeira, desse primeiro modelo que eu coloquei ali. E em caso de dúvida do nome das notas, no final do vídeo vai estar um diagrama com o nome das notas, tá. Ou se quiser pegar nota por nota é só baixar um pouquinho a velocidade do vídeo, né. Tem aí na engrenagenzinha 0,75 e tal, ou 0,5. Pra outras coisas que vão vir que são um pouquinho mais rápidas. E a ideia do meio sweep nisso. Então de forma bem prática mesmo. Então você tem lá uma harmonia em Sol 7, que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como é que ficou esse movimento? Dó, Ré, Mi, Fá, Lá. Então, Fá, Lá, Fá, Sol, Lá. Agora eu vou pra debaixo e vou fazer o mesmo movimento. Dó, vamos pensar em dedos. Um, dois, quatro. 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 É aí que a gente vai entrar com o meio sweep, por exemplo. Então eu vou estar usando, vou pegar aqui, si, dó, ré, mi, fá, sol. Então, lá, dó, lá. Olha uma tríada aqui, ó. Que aí eu vou vir com o meio sweep. Então, como é que ficou isso aqui? Olha o sweep aqui, ó. Então, aqui eu estava entrando com três notas por corda e meio sweep nessas tríades aqui. Pegando naquela, no modelo que tinha colocado, logo como o segundo. Então eu estou tecendo duas cordas e eu estou tendo até um padrãozinho, ó. Meio sweep, né? Partindo de um outro ponto, de um outro modelo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto modelo que a gente tinha feito, ó. Foi um meio sweep de três notas, né? Então, na terceira, na terceira, na terceira corda que eu estou descendo, eu volto com o meio sweep. Isso aqui é só um exemplo de N coisas que dão pra fazer. Então, aqui eu vou estar usando como um backtrack aqui pra gente ter uma ideia do uso prático. Aquele padrãozinho que eu tinha colocado, né? Então, aqui. Então, teve dois aqui, ó. Si, do, ré, mi, sol, mi, lá, sol, lá, lá, ré. Sai dessa corda agora. B, fá, sol, lá, si, dó, ré, si, sol. Lá, si, do, ré, mi, fá. Moro. Si, do, ré, mi, fá. Isso aí, em outra região, daqui, por exemplo. Ré, mi, fá, sol, lá. Vê esse princípio, ó. Tocar agora usando esses exemplos, né? Ré, mi, fá, sol, lá. Ré, mi, fá, sol, lá. Amém. Amém. Vamos ao passo a passo. Amém. 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 O link desse beck em track eu vou deixar aqui em baixo e o lance está treinando o princípio. Então lembrando, foi três notas por corda, depois três notas e eu voltei com um meia suípe. Isso aqui é só uma dica, é um assunto bem extenso, eu vou colocar como ligados e suípe parte 1. Depois vai ter a parte 2, 3 que eu vou usar no meio e diminuto, outras coisas, permutação e tal. Tem ainda um longo caminho aí de aulas que eu pretendo colocar gratuita aqui, tá bom? Abraço a todos, o meu nome é Carlos e a Felice Júnior.